Fala seus doideira! Bom, como vocês sabem, eu tô numa fase nova da minha vida e tal, né? Então eu quero fazer a minha própria massa de macarrão, porque eu acho isso fundamental, já que eu amo massa. E vamos parar de enrolação, porque você quer saber como que eu faço a massa de macarrão usando um processador desses normais, aqui assim ó, com esse negócio aqui de bater mesmo. É isso aqui que você vai usar pra você fazer a sua massa de macarrão, e ela fica ótima, e leva apenas alguns minutinhos, e você vai ver como é que eu faço. Primeiro, você vai precisar de 200 gramas de farinha, lembrando que a proporção é 100 gramas de farinha pra cada ovo que você for usar. Só que, se o ovo que você estiver usando, tipo esse daqui, for muito pequeno, igual esse aqui, você pode colocar 2 ovos, certo? Pra cada 100 gramas de farinha. Como eu vou usar 200 gramas de farinha, e o ovo é pequeno, então eu tô usando 4 ovos, beleza? Então qual é o passo que você vai fazer? É fácil demais, cara. Você vai pegar a sua farinha, e vai colocar dentro do seu copo do processador, beleza? Tá, facinho fazer isso. Aí você vai pegar os seus ovos, certo? Eu costumo cheirar o ovo primeiro, pra saber se ele não tá podro ou não, né? Porque, de repente, você coloca 3 ovos na bandeja, no prato, aí quando você vai colocar o quarto ovo, ele tá podre, aí você perdeu os 3 ovos que você tinha usado antes, entendeu? Então, isso também tá bom. Aí pá, agora o quarto ovo. Vamos torcer pra ele tá bom, né? Tá bom também. Aí, beleza. Tô com os meus 4 ovos aqui, certo? Você sempre tem um papelzinho por perto, assim, pra limpar a mão, tal, isso aqui. Não precisa descartar, né? Aí, os 4 ovos aqui, não sei se dá pra você ver aí, ó. Os 4 ovos, certo? O que você vai fazer? Você vai colocar os ovos no processador. Facinho também de fazer isso. Beleza. Não tem nenhuma coisa aqui. Aí você vai pegar, tampa, vai tampar e vai girar na parte mais potente do seu processador e vai deixar bater. Aí, quando você perceber que a massa virou uma farofinha, então você já tá com a massa pronta. Pode ser que ela saia dali toda junta mesmo, mas se ela não sair junta e ficar farofinha, não tem problema. É só você colocar a mão lá e juntando a massa, ela vai ficar uma massa super macia e aí a gente vê como é que vai ficar. Vamos lá. Pronto, pessoal. Ah, você pode ver, não demorou nem um minuto pra bater a massa e ela ficou, podem apostar, quase que perfeita. Dá uma olhada, dá uma olhada, lembra que eu falei pra você que ela podia não sair de lá totalmente já prontinha? Aí, o que você podia fazer? Aquela ia sair uma farofinha? Aquela saiu uma farofinha, ó. Mas é só você juntar essa farofinha, certo? Que, olha aí, ó, ó, olha que massa linda e maravilhosa que acabou ficando, ó. Só você fazer assim, tá vendo? Você sabe, né? Ó, ó, olha só que linda. Gente, dá uma olhada, ó. Ó, não tá quebradiça, nem nada, tá super macia. Então, a massa, a gente pode falar que é quase que perfeita. Hum, e o mais legal é o 100% natural. Bom, tem gente que costuma colocar sal na massa. Eu não ponho, certo? Eu só gosto de deixar a massa pronta assim. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar descansando por, no mínimo, 30 minutos, certo? Algumas pessoas enrolam no papel filme. Como eu estou sendo papel filme, então você pode enrolar no próprio pano, tá? E deixar a massa descansando por 30 minutos, enrolada no próprio pano, beleza? Só deixar ela aqui e daqui a 30 minutos eu volto. Bom, pessoal, enquanto a massa descansa aqui por meia hora, o que a gente vai fazer? Vamos preparar o molho. O molho de tomate para o nosso macarrão. O molho que eu vou ensinar para vocês é um molho quase que autenticamente italiano. Então, para isso, você vai precisar do quê? De tomates, é óbvio, né? E também de uma cebola. O certo seria colocar manjericão. Mas, como eu não tenho manjericão, eu vou usar um tempero já de ervas finas. Que é esse tempero aqui, certo? Que você compra no mercado, custa um real baratinho e também serve para poder temperar o nosso molho. Mas, esse tempero, ele só pode ser adicionado no molho quando ele já estiver no fogo. Então, vamos preparar o molho italiano. Está vendo esse equipamento aqui? É aquele equipamento de fazer suco. Não é o equipamento ideal. Mas, o molho ideal é só o verdadeiro suco do tomate. Muita gente pega e coloca no liquidificador e bate. Mas, isso não é tão legal, porque quando você faz isso, você acaba triturando tanto a pele do tomate, quanto as sementes do tomate, junto com a polpa do tomate. E, nesse negócio de fazer suco aqui, ele simplesmente vai soltar só o suco e vai colocar a semente e a pele do outro lado no reservatório que tem aqui atrás. E, a gente vai ficar só mesmo com o caldo do tomate, que a gente vai usar depois para ferventar por mais ou menos uns 50, 60 minutos. E, como o nosso molho será bolonhesa, nós temos aqui a carne moída, que a gente vai ferver a carne moída também temperada, tal, do jeito que a gente quiser, separado do molho de tomate. Depois que ela estiver pronta, aí você vai juntar o molho de tomate e vai ferver tudo junto, beleza? Bom, para preparar o suco é muito fácil. É só você pegar o tomate, colocar aqui dentro, certo? Pegar o empurrador aqui e ligar o seu aparelho. Aqui eu parei para mostrar para você que o suco do tomate está escorrendo aqui, olha. Olha como está ficando a jarrinha cheia só do suco do tomate, é só isso que a gente vai usar, tá? Pronto, pessoal. Já batemos o suco de tomate e olha só como é que fica, olha. Apenas o suco, sem a semente e sem a pele do tomate, porque todo o que sobrou, tá vendo? O tomate ficou aqui dentro desse reservatório. Bem legal, né? Bom, agora é isso feito. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar a cebola. A cebola já tem uma cebola descascada e eu vou usar uma faca bem pequenininha para poder cortar a cebola em rodela, mais fino que eu puder. Se você não quiser cortar com a faca para ela ficar bem fininha, você pode usar um daqueles fatiadores de cebola. Olha, tá vendo? É quase que transparente. Não pode ser mais grosso do que isso porque a cebola não pode soltar o amargo. E o tempo que ela tem que ficar ali sendo só refogadinha é muito pouco. É só para ela soltar o sabor dela mesmo, tá? Ó, tá vendo? Se você não quiser usar a faca, você pode usar também o ralador de cebola. E meia cebola já é suficiente, tá bom? Bom, aqui a gente já tem o suficiente para poder fazer o nosso molho para essa quantidade de tomate, que foram usados aqui mais ou menos uns oito tomates. Que é suficiente para mais ou menos meio quilo de carne moída, beleza? E também o suficiente para 200 gramas de farinha com três ou quatro ovos que você preferir usar para a massa do macarrão. Bom pessoal, estou de volta para abrir a minha massa, certo? Vamos ver como é que ela ficou? Então vamos lá. Tcharam, tcharam! Vai ser uma surpresa tanto para você quanto para mim. Uau! Olha só como que ficou essa massa. Ela ficou muito boa. Descansou por mais de uma hora, por mais de uma hora, por mais de meia hora. E agora a gente vai abrir a massa. Bom, tem vários jeitos de você abrir a massa. Tem o jeito de você usar o cilindro, que você vira assim, né? Você vai pondo, tá? Fácil. Mas como eu não tenho o cilindro, então a gente vai usar o pau de macarrão da nona, certo? E vamos abrir a nossa massa. Vamos tentar deixá-la bem quadradinha assim, certo? Uma coisa importante, para abrir a massa, você tem que farinhar bem o seu balcão, a sua mesa, seja lá o que você estiver usando, certo? Vamos dar uma farinhada bem legal aqui, assim, tal. Olha, parece uma pizza, hein? Pizza italiana. E vamos bater a nossa massa aqui, assim, tal. Vamos dar uma farinhadinha na massa. Ok, agora, vamos abri-la. O que você vai fazer? Você vai fazendo assim, ó. Bom, pessoal, foi difícil abrir a massa com o rolo aqui, mas tudo bem, a gente não tem outra opção no momento, né? Bom, agora que a massa está aberta, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os fiozinhos de macarrão. Então, tem dois jeitos de você fazer o fiozinho de macarrão. Primeiro, você tem que farinhar bem a sua massa, que é para os fios não grudarem um no outro, certo? Bom, depois da sua massa aberta e farinhada, certo? O que você vai fazer? Esse daqui, ó, é uma massa aberta que eu deixei de amostra, tá? Então, a gente faz assim, ó, você enrola, é tipo um enroladinho mesmo. Depois do rolinho pronto, o que você vai fazer? Você vai pegar, você pode usar um desses, que é uma faca, se você quiser. E vai cortar um por um, certo? Aqui, ó, para fazer um tipo de talharinho, tá? Depois é só você fazer assim que o seu fio de macarrão, ele abre. Então, vamos abrir todos aqui. Bom, pessoal, aqui está a massa toda cortadinha. Olha só que beleza de macarrão. Agora, a gente vai levar ao fogo, a panela já, a água tem que estar fervendo. Você coloca uma colher de sopa de azeite, que é para os fios não grudarem um no outro. E vamos colocar aqui e deixar por três minutos já é o suficiente. Então, vamos lá. Dá para um dos pouquinhos assim, ó. Então, aos pouquinhos. Pouquinho, pouquinho. Pronto. Agora, eu só vou pegar uma colher, para dar uma mexida de leve. E... Pronto. Vamos esperar três minutinhos para ver como é que ficou. Bom, pessoal, aqui está o meu prato, lindo e maravilhoso. O meu macaroni, com o meu molho de tomate italiano e a minha carne moída por cima. E agora, vocês vão ver eu comendo. Hum... Vamos lá. Perfeito. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito amor e carinho. O macarrão. Então, é uma delícia. Simplesmente isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E siga essa receita. Inscreva-se no canal. Dá um like no vídeo. Tchau. 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 Obrigado.